Hoje eu vou ensinar você que não sabe como andar de metrô em São Paulo, o jeito certo, rápido e prático de andar de metrô. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava. Eu sou a Amius e seja bem-vindo ao meu canal. A primeira coisa que você vai precisar é um mapa do metrô, assim como esse, que você encontra em todas as estações de metrô, assim como na internet. É só você pesquisar. Metrô SP. Então, ó, gente, vamos lá. É muito simples. Primeiro você tem que saber aonde você está e pra onde você quer ir. Pra você saber aonde você está, qual o nome da sua estação e qual é a linha que você está, ou você pesquisa na internet onde você está, vai aparecer lá linha amarela, linha vermelha, linha verde, ou você pergunta pra qualquer segurança que sempre tem segurança nos metrôs. Vamos lá. Vamos supor que a gente tá aqui, ó, no Brooklyn, que é a linha Lilás. E a gente quer ir, vamos supor, aqui, ó, Palmeiras Barra Funda. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que percorrer a linha Lilás, pegar a linha azul e aí pegar a linha Vinho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o Brooklyn sentido Chakra Klabin, mas eu não vou descer na Chakra Klabin, eu vou descer na Santa Cruz. Quando você procurar no metrô vai aparecer só esse nome aqui, ó, Chakra Klabin. Porém, você vai descer na Estação Santa Cruz. Aí tá, você desceu na Estação Santa Cruz, você precisa pegar a linha azul. Você vai procurar as placas da linha azul. E quando você chegar na linha azul, você tem que subir, né? Então, você vai procurar as placas de Tucuruvi. Ó, gente, um exemplo aqui bem prático pra vocês entenderem. Eu tô indo pegar a linha azul. A linha azul tem dois sentidos. Tem sentido norte, Tucuruvi, e tem sentido sul, que é Jabaquara. Então, se eu quiser ir pro norte, sentido Tucuruvi, eu vou por ali. Se eu quiser ir pro sul, sentido Jabaquara, eu pego essa escada. Você vai subir a linha azul, sentido Tucuruvi. Mas aonde que você vai descer? Você vai pegar no Santa Cruz e você vai descer na Estação Luz. Porque é nela que você vai pegar a conexão da linha Vinho. E aí, quando você descer na Estação Luz, você vai pegar a linha Vinho o quê? Sentido Jundiaí. Pegou sentido Jundiaí, mas você vai descer aonde? Você quer descer, que no caso seria Palmeiras barra funda. Vamos supor que daqui você ainda quer ir, sei lá, pra outro lugar aqui na linha vermelha. Você pega a conexão, né, e você vai pegar sentido Our Tour ao Vinho. E você desce aonde você precisar. Galera, espero que vocês tenham entendido como pegar metrô aqui em São Paulo. Resumidamente, você tem que procurar o sentido pra qual você vai. Todo metrô tem dois sentidos. Você tem que procurar pra qual sentido você tá indo. Aí, no metrô, você vai procurar as placas nesse sentido. Olha, por exemplo, ali, gente. Aqui eu tô na Estação Luz e olha o tanto de interseção que tem como pegar aqui. Na Estação Luz tem como eu ir pegar a linha azul, tem como eu pegar a linha amarela, a linha lilás, a linha laranja, a linha verde e a linha Vinho. Então, aqui, a Estação Luz é uma estação bem grande que tem como fazer várias interseções. E aí, você escolhe o sentido que você vai. Você vai pegar amarela ou azul ou você vai pegar uma dessas quatro? E aí, é só você seguir as placas que tem muita informação dentro do próprio metrô sobre a direção das linhas e o sentido da linha. E aí, é só você fazer as conexões. Você desce aonde você precisa fazer a conexão pra outra linha e assim por diante. Me segue no Instagram pra mais dicas. Qualquer coisa, se você não entendeu, pode me chamar lá na DM, tá? Que eu te explico direitinho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se inscreve no canal pra mais dicas como essa. Beijo!